Olá, família TV Foco, vai chegando, vai chegando, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vamos falar sobre a Globo, gente, que já definiu, tá? Vai ser um desses três títulos que eu vou falar aqui pra vocês que a Globo vai exibir no lugar de mulheres apaixonadas, isso mesmo, a reprise da novela de Manuel Carlos tá mantendo os índices lá em cima, tá bom? A Globo tá surfando tranquilamente ali no final das suas tardes e ela já definiu um fenômeno, uma novela que nunca foi reprisada novamente ali na TV aberta, tá, gente? Não passou ali ainda nem no canal Viva, olha só, isso que a Globo, então, tá querendo aí pegar os fãs, os saudosistas da trama pra justamente alavancar os seus números de audiência. Vai colocando aqui embaixo quais títulos vocês gostariam que fosse reprisado no Vale a Pena Ver de Novo, coloca aqui embaixo o seu comentário, vai deixando o seu like, que ajuda muito aqui o nosso canal também, tá, gente? Então, atualmente, todo mundo sabe ali que está passando a novela Mulheres Apaixonadas, né? Um sucesso original de 2003, escrita por Manuel Carlos. A novela, gente, deve continuar até dezembro ou janeiro de 2024, na grade de programação da Globo, tá, bem? Mas, para substituir esse grande sucesso, a Globo está apostando todas as suas fichas em uma trama nunca reprisada na história desse país, é isso mesmo. Apesar das novelas, gente, elas já estão disponíveis ali pra quem é assinante do Globo Play, tá bom? Porém, o diferencial é que, ao contrário de Mulheres Apaixonadas, que já foi reexibida no próprio Vale a Pena Ver de Novo e também no Canal Viva, a sua substituta nas tardes da Globo será inédita, é isso mesmo. De acordo aí com informações do Observatório da TV, mesmo faltando ainda alguns meses, a Globo está apostando todas as suas fichas em amor à vida, dessa mesmo, a novela conhecida por ser do Félix, né? Ela é aclamada pelo público, fez grande sucesso em 2013 e foi marcada também, gente, por exibir o primeiro beijo gay da TV brasileira. Então, Valsir Carrasco também surpreendeu ao fazer o vilão, né? Interpretado por Matheus Solano, um dos personagens mais carismáticos da história da TV brasileira. A novela conta com grandes nomes aí, como Vanessa Diá, como Juliano Casarré, Antônio Fagundes, Paulo Oliveira, Suzana Vieira também fez parte, Elisabeth Savala, entre outros, tá bom? Foi um grande acerto aí do atual autor de Terra e Paixão, que na verdade está deixando a desejar, tá, gente? Pois bem, mais além de amor à vida, a Globo também está estudando ali a possibilidade, gente, de colocar outra trama, tá, de grande sucesso, nunca reprisada e também sempre pedida, sempre aclamada ali pelos telespectadores. Trata da novela América de Glória Pérez, né, exibida originalmente em 2005. A trama, protagonizada por Débora Seco e Murilo Benício, foi um grande sucesso em sua versão original. América é lembrada, gente, pelo caso de censura dos personagens ali do Heron Cordeiro e do Bruno Gagliasso, que gravaram o Beijo Gay, mas não foi exibido no último capítulo da novela, né? Foi também a estreia da Cleo Pires, das novelas, né? Teve o Edson Celulare, Cristiano Itorlone, ali Eliane Giardini, como vocês viram, Murilo Rosa. Ou seja, o que pesa contra esse título são os seus núcleos problemáticos, tá, gente? Como a imigração para os Estados Unidos. E também tem ali, aborda um mundo dos rodeios, né? A Globo foi acusada até de maus tratos ali durante algumas gravações, então é um tema polêmico, mas as pessoas sempre pedem a reprise de América no Vale a Pena Ver de Novo. Outra hipótese, tá, que também ganha força ali, é a novela, gente, Paraíso Tropical, de 2007, escrita ali pelo Gilberto Braga, né, Saudoso, e o Ricardo Linhares. A novela, gente, ela teve a Alessandra Negrini interpretando as gêmeas, né, a Paula e a Thaís. Então fez muito sucesso também no Horário Nobre, mas, gente, quem roubou a cena, na verdade, foi justamente os personagens Gustavo, né, do Wagner Moura e Bebel, de Camila Pitanga, né, que era de categoria. Teve também outros nomes, como a Renée de Viomont, Glória Pires, Tony Ramos, tá? Fez um grande sucesso também, mas o que conta aí desfavorável para essa novela, gente, é porque ela já foi reprisada recentemente no Canal Viva, apesar de não ter ido ainda para a TV aberta no Vale a Pena Ver de Novo, tá? Então, por isso, América e Amor à Vida estão no páreo, tá? Mas seguindo essa ordem aí, Amor à Vida deve ganhar sua reprise no lugar de Mulheres Apaixonadas. Vocês gostaram aí dessa movimentação que a Globo tá fazendo? De colocar uma novela nunca reprisada antes? Porque Mulheres Apaixonadas já foi reprisada no próprio Vale a Pena Ver de Novo também, algumas vezes, a própria Rei do Gado, que substituiu ali anteriormente, né, entrou no lugar de Mulheres Apaixonadas ali também, gente, já passou várias e várias vezes, né? Então, o público quer novidades. Apesar de estar no Globoplay, não é todo mundo que é assinante da plataforma de streaming da Globo, então ir para a TV aberta, uma novela que talvez mais antiga, que o público ali não se recorda muito como América, né, ou Paraíso Tropical pode ser interessante. É, Félix, né, de Amor à Vida ali, apesar de ser 10 anos que essa novela já foi ao ar, tá ainda na memória do público, mas também eu acho que pode alavancar ali os números. Gostaram dessas três sugestões da Globo? Vocês apostam em qual trama? Eu acho que Amor à Vida deve ganhar aí vantagem, tá bom, gente? Vamos ver como que vai sair entre dezembro ou janeiro, já vai entrar a substituta de Mulheres Apaixonadas. Conta-me tudo, não me esconda nada, fala o que vocês estão achando, sugere aqui outros títulos, que novela vocês acham que a Globo deveria colocar no seu Vale a Pena Ver de Novo? Coloca o comentário aqui embaixo, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Ajuda muito a nossa família TV Foco e já fica antenado, que a partir das 12h15 da tarde, Dieguinho volta aqui para falar com vocês na nossa transmissão ao vivo, tá bom? Mega beijo, tchau!